E a ampliação do tratamento de esgoto no país também é feito por meio da ANA, a Agência Nacional de Águas. Até o dia 4 de junho, a agência vai receber inscrições para a edição desse ano do programa Despoluição de Bacias Hidrográficas. A iniciativa paga no total 27 milhões de reais pelo esgoto efetivamente tratado, em vez de financiar obras ou equipamentos. Desde o início do projeto, em 2001, o programa já atendeu cerca de 8 milhões de brasileiros. Outras informações no site da Agência Nacional de Águas.